Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Órgica Comutativa. E hoje nós vamos falar do produto tensorial de álgebras. Nós já vimos que se nós tivermos dois módulos, a gente tem uma noção de produto tensorial de módulos. E esse resultado, esse produto tensorial, entrega também um módulo sobre o mesmo anel ao qual esses dois ou mais módulos são módulos sobre esse anel. Sobre quais são módulos. E aí a gente quer saber se a gente souber previamente que esses módulos que eu estou tensorizando, se a gente sabe previamente que esses caras são álgebras ao invés de apenas módulos, é interessante verificar se nessa estrutura dada pelo produto tensorial como módulos, se a gente consegue colocar uma estrutura de álgebra nesse produto tensorial. Uma vez que cada um dos dois personagens desenvolvidos são anéis, é interessante a gente pensar se é possível aproveitar as estruturas de anéis nessas duas álgebras para, no produto tensorial como módulo, também inserir uma estrutura de anel. E o melhor ainda é se essa estrutura de anel for compatível com a estrutura de módulo que já está presente ali, de modo que isso se torne uma álgebra. Então vamos começar a escrever, a deixar claro os nossos objetivos aqui. Então suponha que eu tenha B e C, álgebras sobre um anel A. Então suponha que B e C sejam álgebras sobre um certo anel A. Então já temos que isso daqui é um amódulo, certo? Aqui o que cabe, né? Temos que isso aqui é um amódulo. Tá bom? Por quê? Sendo B e C álgebra sobre um anel A, em particular o que nós temos é dois módulos sobre A. E aí eu posso pensar no produto tensorial deles como um amódulo, tá bom? Certo. Agora olha só, seria interessante pensar, e aqui daqui pra frente, antes de começar a escrever as coisas com mais rigor, seria interessante pensar se a estrutura de produto que eu tenho em B e a estrutura de produto que eu tenho em C, se isso de alguma forma não induz uma noção de produto aqui, ó. Tá bom? Então a gente quer pensar num produto dessa forma. Vamos supor, sei lá, que eu tenho aqui X pertencente a U, melhor dizendo, razões psicológicas. Se a gente tiver um U aqui, U e V. A gente quer responder uma pergunta. A gente quer encontrar uma maneira razoável, ou a pergunta, né, existe, né, existe uma maneira razoável de definir uma estrutura de anel nesse tensorial? Essa é uma pergunta que a gente pode tentar responder. Uma estrutura de anel nesse tensorial. A gente gostaria de responder essa pergunta. E aqui esse razoável, obviamente, é entre aspas, né, a gente não tem uma definição do que significa razoável, mas o contexto onde nós estamos mais ou menos nos informa, mais ou menos nos aponta pra um sentido que essa palavra faz um pouco de sentido, né. Esse razoável aqui é em que sentido? Bom, a gente pensar em U e V só no produto tensorial aqui como elementos arbitrários pode ficar um pouco indifícil de você imaginar o que seria um produto razoável. Mas se você já pega dois tensores, ó, por exemplo, aqui exemplo, suponha que U fosse dessa forma, um tensor B, aliás, um elemento B e um elemento C. Claro, B, né, como a anotação sugere, né, a gente não precisa ser louco, deixa eu pegar B em C e C em B, né, você não precisa ser tópico, mas você não precisa ser um retardado nesse ponto. E, por exemplo, se o V fosse isso aqui, ó, ou o linha mesmo, pra ficar mais sugestivo do que eu, tá, se você quiser trocar o V aqui, coloca o linha aqui, uma maneira, isso, a gente quer definir uma noção disso daqui, né, o que que é isso? Como que a gente pode definir isso? Então, olha só, onde o B' tá aqui também em B e o C' também tá aqui no C, certo? Então, pensando esteticamente, vamos dizer assim, U vezes U' seria algo desse tipo aqui, né, pra esse caso particular. Pra esse caso particular. Então, olha só, como você tem uma estrutura de anel no B e uma estrutura de anel no C, cara, já algo aponta pra você que esse razoável significa que multiplicar tensores dessa forma seja multiplicar fator a fator, certo? Ou seja, eu posso pegar o B aqui e multiplicar por B' e depois pegar o C e multiplicar por C', certo? Todas essas igualdades aqui são heurísticas, né, a gente tá tentando pensar numa motivação pra minha estrutura de anel nesse produto tensorial, tá bom? Então, assim, eu diria que razoável nesse contexto significa que isso aqui deve ser satisfeito, digamos assim, né? Na verdade, essa é uma primeira tentativa que a gente pode fazer. Por que não tentar definir assim, ó? Tenta definir assim. Se você tem dois tensores, defina o produto desses caras assim, tá? Só que aí vai ter um problema. Porque, olha só, se isso aqui for verdade, se não estiver bem definido, Pro caso geral, você só usa a bilinearidade que você espera que seja verdadeira aqui, ó. Por exemplo, se eu sei multiplicar tensores, para um caso geral, a gente estende por bilinearidade, se isso aqui estiver bem definido, ó. O caso geral, qualquer elemento desse produto tensorial vai poder ser escrito com uma soma finita de tensores dessa forma. O U dessa forma e o linha aqui, como B e linha, tensorial C e linha. Observe que eu não estou colocando aqui a variável, essa variável somatória, porque eu estou no argumento heurístico, né? Então, quando eu estou no argumento heurístico, eu me permito ser um pouco, não muito cuidadoso com a anotação. Mas me dá agonia não colocar nada nesse somatório. Mas, por enquanto, é só um argumento heurístico, né? Então, olha só, se isso aqui for satisfeito, a gente espera que essa operação seja distributiva, né? Então, quando você multiplicar o U vezes o linha, isso aqui vai ser o produto dessa soma vezes o produto dessa daqui, ó. Vou colocar bem pequenininho aqui, ó. B e linha C e linha, né? Aí, por distributividade, isso aqui vai ficar... Vou trocar a variável aqui, porque a gente vai ter vários produtos possíveis aqui, né? Não é só com a mesma variável. Então, isso aqui vai ficar um somatório duplo, na variável I e na variável J, de quê, ó? De BI, CI, BJ linha, CJ linha, certo? Aí, aqui vai ficar como, então? Vai ficar um somatório duplo. Se eu sei multiplicar dois tensores, aqui é BJ linha. Se eu sei multiplicar dois tensores, no fim das contas, multiplicar esses caras no geral, vai ser isso aqui, ó. Vai ser pegar o BI vezes o BJ linha, eu multiplico aqui em B, e depois tensorizo isso por CIC linha J, tá? E aqui você tem um elemento que, de fato, pertence ao tensorial de B com C. Então, digamos que essa seria a maneira mais razoável de produzir ou de inserir uma noção de anel nesse módulo, tá? Tentar se aproveitar das estruturas de anel que permanecem, que estão presentes aqui e aqui, tá bom? E aí você me pergunta, ô Thiago, por que você já logo não define dessa forma? Num primeiro momento, a gente é bastante tentado a isso mesmo, tá? Só que aqui o problema é o seguinte, a gente vai se deparar com um problema que a gente já se deparou anteriormente, em outros casos, quando a gente estava falando da mudança de base. Porque nada me garante que a forma como o U e o linha são escritos como somas finitas de tensores é de maneira única, a menos da ordem, tá? Então, observe que isso daqui, se você não estiver preocupado, se você não estiver preocupado com a natureza desse produto tensorial como um amódulo, não tem como você garantir que se eu trocar aqui, sei lá, e se existir um B1, C1, tal que por algum acaso o tensor de B com C é igual ao tensor de B1 com C1, mas esse produto aqui não dá a mesma coisa, da forma como foi definida, né? Por algum capricho do universo, B vezes B, vezes... isso, B vezes B' não é igual a... aqui, o que eu estou falando é o seguinte, suponho que eu tenha B tensorial com C igual, por alguma razão, um B1 tensorial C1, e aí você tem aqui um B' tensorial C' igual a B1' tensorial C1'. Aí quem vai garantir que isso aqui é verdade? BB1 tensorial C C1 isso é igual a B' B1' tensorial C1 que eu estou multiplicando esses dois, né? Deixa eu troquei tudo aqui, peraí. Não é isso, não é isso. O problema aqui é outro, eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Então, quem garante que BB' tensorial C' isso, agora sim. C' é igual a B1' B1' tensorial C1' Quem garante isso? Se você não conhece a natureza desses elementos, se você não sabe ontologicamente o que eles são, responder essa pergunta fica muito difícil. E mesmo se você apelar e for para aquela construção que nós fizemos do produto tensorial como quociente de um módulo livre quocientado por um submódulo esperto, lembra que esses tensores são classes de equivalência. Então, se está definindo uma coisa em cima de representantes, aí você teria que mostrar que essas coisas estariam bem definidas. Eu não estou dizendo que elas não estão bem definidas, eu estou dizendo que você tem um trabalho para mostrar. Você precisa verificar que isso está bem definido. Eu não vou me atrever a tentar mostrar que isso aqui está bem definido no sentido de olhar para a natureza desses elementos como algo que pertence ao quociente de um módulo livre por um submódulo esperto porque isso vai dar uma ponta aérea do inferno. Para a nossa alegria, a gente vai mostrar que assim como a propriedade universal nas aulas anteriores nos permitiu construir, por exemplo, a noção de B-módulo, uma mudança de base adequada do jeito que eu queria, e a gente não usou a natureza dos elementos, e sim apenas a propriedade universal do produto tensorial, aqui a gente vai conseguir mostrar também que existe uma operação que torna esse cara aqui um anel a princípio, de modo que quando eu restringe essa operação a tensores, ela vai satisfazer exatamente isso daqui. Tá bom? Então, tudo agora, esse é o nosso objetivo, a gente quer um produto que isso aqui seja satisfeito, mas a gente vai construir algo usando a propriedade universal para que isso aqui seja satisfeito de maneira que seja bem definida, e no fim das contas isso que a gente quer, a gente vai concluir que é satisfeito. A partir disso que a propriedade universal vai garantir que estará bem definida. Tá bom? Então, essa é uma introdução para mostrar que a maneira como a gente vai proceder agora não é do nada, porque a gente quer que isso aqui aconteça, porque para quem está um pouquinho falenizado com o que a gente está fazendo, realmente grita para a gente que a estrutura mais razoável de anel num produto tensorial de álgebras, realmente o mais razoável parece ser isso aqui mesmo. essa é a igualdade aqui. Parece que isso é o mais razoável. Então, vamos ver que é possível construir uma estrutura de anel nisso daqui de modo que isso aqui seja satisfeito. Tá bom? E aí depois a gente vai ver que essa estrutura de anel facilmente a gente verifica que ela é compatível com a estrutura de módulo que já existe aqui e portanto isso aqui vai ser uma álgebra sobre o anel A. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, vamos atacar esse problema então. Então vamos supor que eu tenho B e C álgebras sobre o anel A. Nosso objetivo é construir uma estrutura de anel nesse produto tensorial. Então o objetivo construir uma estrutura de anel nesse produto tensorial que já é um módulo de modo que isso aqui seja satisfeito. De modo que o produto nesse produto tensorial de álgebras satisfaços daqui. E aqui é bom isso aqui para todos vamos escrever bonitinho. Agora não é nada heurístico mais então vamos escrever bonitinho. Seria C e C e C então esse é o nosso objetivo aqui. E aqui tem duas formas de você fazer isso. No nosso contexto tem a forma honesta e tem a forma desonesta. A forma desonesta não é errada mas nesse contexto mas ela é desonesta porque eu não falei muito sobre as funções quatro lineares. Uma maneira mais rápida de você fazer isso aqui é você considerar essa seguinte função mas não vai ser assim que eu vou fazer porque eu estaria sendo desonesto com vocês. Você poderia construir essa função aqui B cartesiano C cartesiano B cartesiano C que leva no B tensorial por A C tensorial por A B tensorial por A C que pega B C B' C' e leva nesse produto tensorial de quatro álgibras que é o módulo B tensorial C tensorial B tensorial C aqui B' tudo isso aqui por A isso aqui é uma função como o produto tensorial geral ele é se aqui tem quatro elementos que eu estou tensorial ele é quatro lineares lembra da função R lineares que eu falei para vocês que eu deixei como exercício para vocês pensarem naquilo como isso aqui é quatro lineares então pela propriedade universal do produto tensorial de quatro módulos vai existir uma única função que você pode chamar de gama se você quiser a ah não peraí esse aqui é o tensor deixa eu pegar o esse aqui é o tensor tudo bem pode deixar ele isso aqui é a função tensor e eu posso pensar nessa função aqui gama vou pegar gama aqui gama que sai de B cartiziano C cartiziano B cartiziano C e leva nisso aqui só esse produto tensorial aqui mesmo mas ele vai fazer o que ele vai fazer ele vai pegar um B C B linha C linha agora sim e leva no B B linha tensorial por A C C linha isso daqui outro não estava errado não era quatro lineares também mas não é ele que eu vou usar a princípio apesar de que ele aparece na propriedade universal então isso daqui é uma função quatro lineares aqui quatro lineares porque você tem um cartiziano de quatro coisas aqui então é uma função quatro lineares quer dizer que ela é uma função linear em cada coordenada em quatro A lineares que é importante ela também preserva o produto por escalar no anel A então pela propriedade universal do produto tensorial de quatro coisas de quatro módulos existe e uma única Mi que sai do produto tensorial desses caras B tensorial por A C tensorial por A B tensorial por A C e vai aqui tal que o Mi de um tensor quadruplo aqui isso é igual a imagem da função tensorial aqui que é essa daqui que é a não Mi composto pela função tensorial é o gama disso aqui é B' B' e C' tá aqui é vezes C vezes C' tá isso pra todo B B em B pra todo C e C' em C tá aí como é que se definiria a a operação de anel aqui ó bem fácil você define assim ó você pega o B tensorial por A C cartesiano B tensorial A C a primeira coisa que você vai usar é o seguinte ó tem um isomorfismo entre entre isso daqui B' C' Pela associatividade desse contexto isso aqui é isomorfo ao tensorial de todo mundo aqui ó você chamar esse isomorfismo esse isomorfismo de delta e esse isomorfismo é canônico ele pega um par B, C B' C' no B, C B' C' tá então ele é canônico então você definiria vamos ver aqui eu acho que aqui na verdade até vamos pegar o delta daqui pra cá acho que você pega mais um vamos ver aí você leva isso aqui você leva isso aqui aí você pega um W que tá aqui vai pegar o U mesmo né U aqui e U' aqui e o que você vai fazer o U tá aqui e o U tá aqui então se o U tá aqui e o U tá aqui eu posso pensar nesse cara aqui esse elemento tá aqui certo? esse elemento tá aqui porque ele tá no tensorial por A de alguém daqui com alguém daqui só que eu posso aplicar o delta nele no isomorfismo agora ele tá aqui e uma vez que ele tá aqui eu aplico o Mi nele então isso aqui eu vou levar em Mi de delta de U tensorial por A U' aí olha o que acontece com essa função primeira coisa né a Mi ela é ela é um morfismo e essa delta aqui é um isomorfismo e isso daqui é bilinear então essa esse produto aqui facilmente você consegue mostrar que é bilinear então já tem duas propriedades aliás que você precisa tá depois o que você faz olha como o que eu quero vai ser satisfeito então dentro desse contexto se eu pegar B com C e multiplicar B' com C' segundo essa definição aqui ó isso aqui por definição ó é o Mi do delta de aqui eu ponho B' C tensorizado por B' C' C' tá aí esse delta faz o que esse delta é um isomorfismo canônico então ele pega B, C B' C' separadinho dessa forma e junta todo mundo B' 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 C' B' C' e depois depois é fácil mostrar que isso é compatível com a estrutura de A módulo e aí só é uma álgebra com esse produto tá na verdade o que a gente vai fazer vai resultar na mesma coisa que isso daqui só que como eu não falei de funções com muito detalhe das funções 4 lineares a gente vai tentar trabalhar só com as funções bilineares mesmo e vocês vão ver que é possível chegar onde a gente quer chegar tá bom mas essa daqui é uma forma de fazer tá se você quiser pular o vídeo e não quiser ver a forma honesta tudo bem tá eu vou respeitar você tá bom então vamos lá vamos fazer agora da maneira honesta honesta nesse contexto eu quero dizer porque eu não falei se a gente tivesse falado com muitos detalhes sobre as funções R lineares sem problema poderia fazer assim tá pronto mas os isomofismos canônicos aí nos dizem que no fim tudo é a mesma coisa tudo é a mesma coisa a minha isomofismo então como é que a gente vai agir aqui então pra trabalhar só com funções bilineares a gente vai fazer o seguinte para cada para cada par desse de elementos no cartesiano eu vou definir defina essa função B linear aqui defina a função que eu vou chamar de L índice BC que vai fazer o seguinte vamos ver como a gente faz bom eu vou pegar um B cartesiano C e vou levar aqui o B tensorial por A C e ele vai fazer o que ele vai pegar um B' e um C' e vai levar em BB' tensorial por A C' com essa estética essa função claramente é B' bilinear se você fixa a segunda coordenada e varia aqui um B' mais B' ele vai distribuir com B' aí ele vai distribuir no produto tensorial aqui é a mesma coisa se você me explicar com o mandamento do anel A no produto via módulo tá bom então isso aqui é fácil mostrar façam façam essa continha que eu nunca fiz que é A bilinear tá bom então a propriedade universal nos diz o seguinte eu tenho aqui o B cartesiano C a propriedade universal do produto tensorial de módulos eu tenho o tensorial de A o tensorial de B com C como um módulo aqui é a função tensorial é a função que determina a propriedade universal aqui eu vou colocar o próprio tensorial e aqui é o L BC é uma função bilinear tá então pela propriedade universal existe um núcleo no fiso de A módulos daqui pra cá que faz esse diagrama como tá tá bom então pela propriedade universal pela propriedade universal existe pra cada par né observa que eu fixei é fixando um par desde que a gente resolve o problema de só trabalhar com funções gereniadas existe um único morfismo L-til BC que sai do B tensorial de A por C e vai nele mesmo certo onde esse diagrama comum dizer que esse diagrama comum é dizer que o L-til BC num num tensor aqui qualquer B' C' isso é justamente a imagem do L-B-C nesse par B' C' que é justamente esse produto aqui que é o final que é o final das contas que é o que eu quero que aconteça C' isso pra todos B' opa o B está fixado então isso aqui pra todo B' em B e C' em C' pra cada par né desse construindo esse camarada tá tá bom e aí agora a ideia é fazer o seguinte ó a gente vai pegar isso aqui e multiplicar e olhar pro produto cartesano na esquerda aqui pelo C pelo C vou fixar a gente vai fixar alguém aqui quer ver e aí pra cada C pra cada C ou pra cada B pra cada B pra cada B em B agora vou considerar o que? pra cada B pertencente a B considere a função aqui a gente vai definir essa função mi que sai do C cartesiano B tensorial por A e a álgebra C isso vem aqui aqui mi B né o que depende desse B aqui mi B e ele vai fazer o que? bom ele vai pegar num par aqui C e alguém que tá nesse tensorial que eu vou chamar de V e eu vou levar ele aqui ó o B tá no B o C tá em C e eu quero alguém aqui né bom então eu tenho esse morfismo aqui L, T, O, B, C que quando eu aplicar alguma coisa eu vou levar aqui com certeza tá e aí quem que eu vou aplicar no B no B é isso que a gente vai fazer então tá essa função tá bem definida tá bom o B tá em B o C tá em C agora então eu tenho um morfismo L, T, O, B, C e aí eu vou aplicar isso no B que tá definido em todo esse produto tensorial com a vantagem que nos tensores simples o resultado é justamente esse tá e aí o que acontece com esse morfismo aqui o que que acontece com esse morfismo com essa função desculpa isso aqui é bilinear tá justamente porque pra cada B ser fixado isso aqui é linear é um morfismo né de amódulos e não é difícil mostrar não é difícil mostrar que isso aqui acontece ó a primeira coisa como como L, T, O B, C é um morfismo de A módulos para todo para todo B, C pertencente ao B cartelizando C então esse MiB aqui eu vou colocar assim ó é A linear no segundo fator por enquanto isso alinear no segundo fator para todo B pertencente a B tá e por que que é alinear o primeiro fator essa eu vou deixar pra vocês como exercício mas eu vou deixar o que que vocês precisam provar tá é vocês vão precisar provar isso aqui ó deixa eu apagar esse negócio e MiB para todo B pertencente a B é é fácil mostrar vocês vão fazer isso eu tô deixando vocês fazerem porque é uma conta que eu fiz várias vezes a mesma coisa tá é fácil mostrar que se eu pegar L, T, O de A, B, C isso L, T, O de um carinha assim ó para cada B fixado né então aqui ó B aqui ó A, C1 mais C2 você consegue mostrar que isso daqui ó é a mesma coisa que o A L, T, O B, C1 mais o L, T, O B, C2 certo? tá bom? isso aqui ó esse cara aqui ó é um endomorfismo daqui pra cá isso aqui também é um endomorfismo daqui pra cá isso aqui é um endomorfismo daqui pra cá basta você mostrar isso aqui ó então mostra isso aqui é um exercício ó aí a dica dica pra você provar esse exercício ó é só você mostrar que o L, T, O de B, A, C1 mais C2 num tensor qualquer aqui ó pega B', C' B', C' isso é igual a o A, L, T, O B, C1 mais o L, T, O B, C2 aplicado nesse tensor qualquer porque se ele é igual num tensor arbitrário ele é igual em todo o produto tensorial tá bom? e aí você usa você usa exatamente isso aqui ó você usa essa condição que você tem pra todo B e C aí você usa pra esses caras aqui então é bem fácil você vai usar a linearidade aqui do produto tensorial pra mostrar que essa igualdade vale uma vez que essa igualdade vale que você tenha linearidade no primeiro fator tá bom? então isso aqui prova essa igualdade quando você provar ela você vai ter então que essa me B também é linear no primeiro fator e portanto ela é bilinear tá bom? então eu vou deixar essa tarefinha pra vocês porque essa conta aqui eu já fiz várias vezes aqui com vocês tá? então a gente não precisa fazer isso de novo tá bom? então eu vou apagar aqui aqui pra gente continuar então continuando como o mi B é bilinear como o mi B é a bilinear então existe pela propriedade universal existe um único isso isso aí que eu vou eu vou tensorizar pelo A né? o que a gente tá fazendo aqui aqui agora? só pra deixar pra vocês como que a gente tá aplicando a propriedade universal aqui agora eu tenho aqui o C cartesiano nesse produto tensorial eu tô levando aqui no tensor de C como isso daqui certo? aí aqui eu tô colocando esse produto tensorial e aqui eu tô pegando o mi B tá? então pela propriedade universal do produto tensorial existe pra cada B um único mi B um morfismo de módulos daqui pra cá que faz esse diagrama como tá então vamos fazer isso então existe um morfismo de a módulos mi til B que sai de C tensorial por A B tensorial por C que vai no B tensorial por C tal que o mi til B de um tensor daqui C por um tensor qualquer V daqui isso é igual ao mi B disso né ao mi B isso ao mi B desse par que tá aqui né que é o L til B C de V isso pra todo C em C e pra todo V nesse produto tensorial tá bom? e aí finalmente agora a gente vai conseguir mostrar a gente vai conseguir construir o produto que a gente tá querendo construir mesmo lá no produto o produto com o anel né lá no produto tensorial deixa eu só pegar algumas coisas que a gente não vai precisar mais e agora aqui caminhando pra quase o final a gente quase vai definir o produto não é bem agora mas estamos chegando lá agora a gente vai fazer o seguinte ó pra cada B pertencente a B ó não agora a gente não precisa fixar ninguém mais não já fixou todo mundo por dia considere considere a função agora eu vou considerar só mi mesmo porque não tem não precisa de indexar ninguém mi que sai do B cartesiando esse produto tensorial que doido aqui C tensorial por A B tensorial por A C isso vai aqui no B tensorial por A C essa função aqui ó B aqui eu pego o B e aqui eu pego alguém qualquer sei lá W não vou usar B porque eu já tô usando B pro produto tensorial de B com C eu quero chegar em alguém aqui né a maneira natural de fazer isso é a partir de quem pra cada B em B eu tenho me to B que sai daqui que é a outra parte né vamos definir isso como me to me to B de data tá bom é alguém daqui tá e aí tem uma mesma razão que o anterior tá como me to B é um morfismo de módulos isso aqui vai ser linear no segundo fator e no primeiro fator é linear por causa disso aqui ó provem aí vocês vão conseguir provar que isso aqui é verdade me to AB1 mais B2 é igual a A me to B1 mais me to B2 tá bom isso pra todo A no anel A e pra todo B1 e B2 no B então provado isso daqui e aí você só precisa mostrar num tensor básico daqui e na hora de mostrar que vale pra um tensor básico daqui você vai usar o que você já sabe sobre o L2 e o Bc então você prova essa igualdade pegando só verificando os tensores básicos e aí essa igualdade é justamente dizer que a Mi ela é linear com o primeiro fator tá bom então isso aqui por razões análogas prova esse exercício aqui isso aqui é uma função AB1 linear isso aqui é AB1 então por conta dela ser AB1 a propriedade universal vai nos dizer pela propriedade universal existe um único morfismo de A módulos eu vou chamar aqui de mitil mitil que sai do B vamos ver né isso sai do B tensorial A por A essa coisa aqui C tensorial por A B tensorial por A C fecha fecha e vai aqui no B tensorial por A C tal que tal que é o mitil de um B tensorial por A aí um outro tensor aqui sei lá aqui a gente está chamando de W né aqui a gente está chamando de parênteses por enquanto D T W isso aqui é igual a imagem desse cara aqui ó mitil B de W isso aqui para todo B em B e W nesse tensorial aqui C por B tensorial por C parece que isso aqui não vai dar em nada né mas agora sim o produto chegou o que que o produto chegou vamos lá antes de definir o produto a gente precisa de um isomorfismo clássico que tem aqui entre entre esse cara aqui ó observe que existe um isomorfismo né a gente já sabe disso pela suscetividade do produto tensorial existe no isomorfismo no isomorfismo de amódulos que eu vou denotar aqui do psi psi que sai do B tensorial com C tensorial com B tensorial com C vindo aqui ó B tensorial com C tensorial com B tensorial com C sim eu só usei a suscetividade aqui né esses parênteses eu fecho ele mais cedo aqui e abro ele mais tarde aqui né tal que já provou isso tal que o mi o psi desculpa o psi de um tensor dessa forma aqui ó B tensorial com C tensorial com B' tensorial com C' isso é justamente o B tensorial com A B é C tensorial com A B' tensorial com C' isso aqui vai para todos B B' em B e C C' em C tá bom parece mais complicado do que era mas na verdade não o tempo que eu estou gastando aqui é para formalizar a ideia mas já acabou não é nada e aí o produto vamos ver aqui ó vou deixar só esse me too aqui vou precisar dele é é o me too mas aí como o me too tem a aparência do me né eu vou deixar ele aqui por enquanto depois a gente paga tá aí define esse produto aqui ó defina o produto vamos ver se agora já vai o tensorial assim ó e vem aqui definir esse produto que pega o que? que pega um W1 aqui vamos pensar assim ó os elementos aqui é V né que eu estou chamando então vamos chamar de UiV no UiV daqui tá se UiV estão aqui ó então o tensorial ó se UiV tá aqui vou devagarzinho pra vocês verem que vai tá bem definido ó se UiV tá aqui ó esse tensorial tá aqui certo? e esse tensorial tá aqui correto? então se ele tá aqui ó eu posso aplicar o piscineiro se ele tá aqui o piscineiro ele vai jogar aqui ó então eu vou pegar o psi e vou aplicar nesse tensor aqui ó o UiV agora uma vez que esse cara tá aqui de maneira natural eu posso aplicar o metil nele isso ele tá aqui e o metil toma valores desse domínio então eu vou pegar o metil e aplicar nisso que vai cair aqui tá bom? e aí o que que vai acontecer aqui ó então deixa eu apagar aqui tudo tudo só essa parte aqui por enquanto isso daqui ó como a psi é um isomorfismo como a psi é um isomorfismo e a metil ela é bilinear digamos assim então você consegue mostrar que isso aqui é bilinear então duas das quatro propriedades lá de produto o anel você já tem tá a associatividade aqui para o produto de anéis vai seguir do fato que cada produto em cada anel B e C é associativo e a unidade daqui a unidade aqui vai ser esse cara aqui ó a unidade do B tensorizada com a unidade do C ele vai ser ele vai ser a unidade desse tensor real justamente por causa dessa propriedade aqui que o produto vai ter que a gente vai verificar agora tá então isso aqui vai ser a unidade tá e aí por isso por conta de satisfazer isso daqui facilmente você conclui que esse cara define um produto nesse produto tensão real tá bom então então vamos verificar que esse produto definido satisfaz isso ó então seja vamos pegar aqui seja um B B' C' C' pertencentes a opa aqui pertence a B e C e C' pertencem a C' então quem é esse produto qual é esse produto né logo segundo essa definição que foi dada que tá um monte de criptografia tá bem criptografado aqui vocês vão ver que no fim das contas é isso daqui tá foi tudo isso pra chegar aqui então B tensorial com C vezes B' tensorial com C' pela definição que nós demos vamos lá isso aqui então tem que ser o metil do do psi aplicado em quem no U tensorial V só que o U é esse e o V é esse então é o B tensorial por C tensorial por A B' tensorial por C' certo 1, 2, 3 1, 2 1, 2 que os dois já foram fechados tá agora quem é psi bom psi quem é psi psi satisfaz isso então isso aqui é metil de ele vai jogar nesse tensor aqui B tensorial por A C tensorial por A e vai mexer nos parênteses aqui C' aí o metil faz o que? o metil de uma coisa dessa bom isso aqui é o que? o metil de B tensorial com isso aqui esse aqui é o W da vez isso aqui é o W é o elemento W que tá nesse tensorial aqui triplo então isso daí é o metil B por essa condição aí metil B desse W aqui que é o C tensorial por A B' tensorial por A C' isso isso agora o que o metil B satisfaz? o metil B eu apaguei mas a imagem dele é isso aqui a imagem dele é isso aí esse aqui é um C e esse aqui é o V da vez porque eu apaguei o metil B a condição dele vou apagar esse resultado aqui agora não precisa mais do metil B só me lembrando que o metil B veio da propriedade universal satisfazendo isso daqui C tensorial por V isso é o L til BC e V tá bom? então a gente vai usar isso aqui agora o V da vez vai ser isso daqui esse aqui vai ser o V esse aqui vai ser o V e esse daqui foi o W que eu apliquei antes então aplicando o que nós conseguimos no metil B isso aí é igual ao L til BC quem é o V da vez aqui é isso aqui o B' tensorial por A C' e o L til BC foi obtido de modo que num tensor eu multiplico esse B por esse na primeira parte e esse C por esse C tá bom? então o produto satisfaz exatamente o que nós gostaríamos que fosse satisfeito tá bom? então aí vou colocar aqui logo mas vocês podem tentar fazer o que falta né? isso aqui é um anel é um anel com o produto acima com o produto acima onde a unidade por exemplo a unidade desse produto tensorial que agora é um anel isso é a unidade de B tensorizado por a unidade de C tá? porque pela forma como o produto funciona se eu pegar um tensor simples que eu quero multiplicar com isso eu vou multiplicar a unidade com alguém de B e a unidade com alguém de C que vai manter a mesma coisa tá? e aí a gente mostra que isso aqui também é uma álgebra ou seja os produtos aí são compatíveis né? um produto como a módulo é o mesmo do produto induzido aqui por um morfismo tanônico aqui nesse contexto então supõe que a gente tenha lambda B a morfismo estrutura de B como álgebra e lambda C morfismo estrutura de C como álgebra então os morfismos a estrutura claro de B e C respectivamente então aqui a gente vai considerar essa função aqui ó se der a função lambda sai do A e vai nesse produto tensorial a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar um A aqui e vou levar aqui em B no A vezes a unidade de B como álgebra certo? e aqui eu vou tensualizar isso pela unidade de C tá? e aí a gente observa que na verdade tanto faz aqui você colocar o A vezes a unidade aqui ou aqui né? porque como aqui o produto tensorial é por A isso é a mesma coisa que o A a unidade de B a unidade de C certo? e aí o A eu posso jogar aqui dentro se eu quiser também porque ele é uma módulo então isso aqui é a mesma coisa que a unidade de B tensorializada por A no C isso aqui na verdade isso aqui nada mais é do que o lambda B de A e isso daqui é o lambda C de A uma dessas escadas aqui são os nofismos estruturales que a gente colocou aqui em cima tá bom? e aí isso aqui é o nofismo de anéis a gente consegue verificar com isso aí é o nofismo de anéis tranquilamente observe observe que lambda por exemplo é primeiro lambda de A mais A' isso é justamente o A mais A' multiplicado por unidade tensorizado com o cara fixado aqui como ele tá fixado acabou isso aqui é é vai ser o A 1B mais A1B tensorizado por A unidade com C e aqui o que que a gente vai ter? o produto tensorial é distributivo tem a linearidade à esquerda então isso aqui vai ser a unidade A1B com C mais A linha 1B com a unidade C tá? e isso aqui é o lambda de A mais o lambda de A' isso aqui vale isso aqui vale e também para o produto depois a gente coloca que é pra tudo A e A' isso aqui é bom aqui na primeira parte é o A vezes A' multiplicado por unidade B tensorizado por A tensorizado por A com unidade C aí como isso aqui é um A módulo isso é a mesma coisa que o A A linha 1B tensorizado por unidade aí esse A tá vai dar uma vez esse A eu posso jogar pra cá porque é o tensorial por A então vai ficar A linha 1B tensorizado por A 1C e isso aqui pelo produto que a gente tem nesse anel que é o produto tensorial pelo que nós vimos é justamente isso daqui olha a esperteza aqui isso aqui é justamente vamos pensar direitinho aqui isso aqui é o A linha 1B tensorial por A com a unidade C vezes a unidade de B tensorial por A com A 1C você multiplica A linha 1B por 1B fica isso 1C vezes isso é isso tá então só que isso daqui é justamente o Lâmbuda Lâmbuda de A linha e isso daqui é a mesma coisa isso aqui é o Lâmbuda de A isso aqui nós já vimos antes é o Lâmbuda de A aí você tá no anel computativo isso é o Lâmbuda de A vezes Lâmbuda de A linha era só organizar de outro jeito aqui também se você quisesse era só você jogar o A linha aqui e o A aqui que ia aparecer na ordem certinha ali no fim das contas é a mesma coisa então é um morfismo de anéis aliás preserva as operações e o Lâmbuda da unidade de A é a unidade de A multiplicada pela unidade de B tensorial com a unidade de C só que B é um amódulo então a unidade de A vezes qualquer elemento de B é o próprio elemento então isso aqui é a unidade de B tensorial com a unidade de C que é o que nós vimos ser a unidade do produto tensorial tá bom? então isso aí é um morfismo de anéis então induz uma estrutura de A álgebra tá? então logo a Lâmbuda de A nesse produto tensorial daquela forma induz uma estrutura uma estrutura de de A álgebra nesse produto tensorial tá? e por fim o que nós vamos mostrar é o seguinte como isso aqui induz uma estrutura de álgebra nesse produto tensorial apareceu aqui uma potencial nova estrutura de módulo né? induzida por esse morfismo aqui só que o que nós vamos ver que na verdade essa estrutura de módulo que esse morfismo introduz nesse produto tensorial já é a estrutura de módulo que esse produto tensorial tinha anteriormente tá? como é que a gente mostra isso então? então pra finalizar essa parte da construção do produto tensorial como álgebra pra não ter esse risco uai mas você pegou duas álgebras como eles são módulos eu tenho um módulo dado pro produto tensorial nesse módulo eu construí um anel e aí eu construí um morfismo que induz uma estrutura de álgebra nele e aí uma possível nova estrutura de módulo nele mas se essa nova estrutura de módulo não coincidir com a que eu tinha anteriormente parece que vai virar uma bagunça né? parece que a estrutura de módulo eu vou ter que olhar pra estrutura de módulo do produto tensorial olhando pra B e C só como módulos e depois olhar pra isso como um módulo olhando pras estruturas de B e C como álgebras então poderia ser diferente? poderia o mundo nem sempre é perfeito mas nesse caso ele é perfeito a energia aqui ó vem cima essa estrutura de módulo que esse morfismo no canal e produz é a mesma que o original tá bom? então uma última coisa aqui nesse nesse sentido é a estrutura original disso daqui como módulo coincide com a estrutura de a módulo nesse produto tensorial induzida por lâmina como é que a gente mostra isso então? bom eu tenho que pegar a rigor eu tenho que pegar um elemento aqui qualquer né a pertencente a o A e um V pertencente a a extensorial devemos mostrar devemos mostrar eu vou escrever assim ó pra ficar bem claro que A multiplicado por V aqui esse produto aqui eu vou colocar um lâmina aqui embaixo que é pra dizer o seguinte olha é o produto induzido por lâmina isso aqui tem que ser igual ao A vezes V o produto original tá isso que a gente tem que mostrar só que como de novo né isso aqui é todos esses caras isso aqui é um amódulo com esse produto isso aqui é um amódulo com esse produto né e como esse amódulo aqui pelo menos esse ele é ele é gerado só por somas de tensores finitos soma finita de tensores basta a gente mostrar que essa igualdade vale nos tensores certo então se a gente pegar basta podemos assumir né a suma sem perda o famoso a suma sem perda de generalidade né vou mandar essa a suma sem perda de generalidade que V não tensor da forma B tensorial por C com B pertencente ao B e o C pertencente ao C tá bom então o que nós vamos ter aqui a gente vai ter o seguinte então o que vai acontecer se eu pegar A vezes V seguindo o produto por lambda isso aqui por definição é o lambda de A multiplicado por B tensorial C agora esse produto aqui é o produto do produto tensorial nós já vimos com uma anel então aqui ó vou colocar assim esse produto aqui agora deixa eu pegar isso esse laranjinho aqui produto isso aqui com uma anel nós já vimos tá então quem é o lambda de A vamos ver aqui o lambda de A ele é o a gente vai escrever assim por exemplo trocar o que diz aqui isso é o A B tensorial com a unidade C isso é o lambda de A e eu vou multiplicar isso no produto do produto tensorial por B C certo então pelo produto no produto tensorial é multiplicar fator a fator né então aqui ó esse elemento A unidade de B multiplicado por esse B aqui esse produto que agora é um B esse produto aqui é o produto de B tensorial por A 1 unidade C vezes C esse produto aqui é o produto de C obviamente né aqui ó B não é um A módulo então isso aqui é A vezes a unidade de B aqui é o produto como módulo a unidade de B vezes B então aqui ó é o produto de B produto de B e aqui é produto como A módulo produto de B como A módulo isso aí isso daqui vai ser tensorizado por A unidade de C vezes C é o próprio C então aqui só pode só precisa ficar um C mesmo aí aqui vai ficar o que então ó unidade de B vezes B no produto de B é B então aqui vai ficar o AB só que aqui é o produto é esse produto aqui ó é esse produto aqui de B como A módulo tá isso aqui tensorizado por C tá só que como isso aqui é um A módulo esse A pode sair aqui multiplicando que é justamente o produto que a gente tem no A módulo tensorial produto original do produto tensorial como A módulo tá isso aqui é justamente o A multiplicado por B tensorial A então C no produto como A módulo original do produto tensorial de módulos tá bom então aqui ó é o produto original produto vou dizer assim ó original de B tensorial C como A módulo tá e isso aqui é justamente o A vezes V né isso aqui é o V então isso aqui é A vezes V aqui original esse produto original aqui tá bom então o A o produto induzido pela lambda é exatamente esse produto original então a estrutura é a mesma a estrutura de módulo original que eu tinha aqui é a mesma estrutura de módulo induzida por essa lambda tá bom então portanto aquele produto tensorial como módulo com a estrutura de anel que a gente colocou é uma álgebra é uma álgebra tá porque aquela estrutura original de módulo é compatível com já que ela é induzida por mâmida ela é compatível com o produto com o produto que nós definimos no produto tensorial beleza pessoal e aí uma vez que quando nós temos álgebras o produto tensorial não é só um módulo ele é uma álgebra isso enriquece o estudo desse produto tensorial a gente tem mais ferramentas para trabalhar tá então por isso a gente observa que a gente tem algumas funções canônicas aqui por exemplo se a gente tiver duas álgebras quaisquer agora quem sabe que o produto tensorial de álgebras é uma álgebra nós temos eu fiz uns canônicos aqui considere as funções as funções que aqui eu vou chamar de j j de b que sai do b e leva no produto tensorial de b com c dessa forma aqui da maneira mais camônica possível vou pegar o b aqui e o levar em b tensorial a a unidade c tá como a unidade está fixada aqui claramente isso aqui é um morfismo de álgebras tá ele preserva a soma porque isso aqui é linear com relação a soma preserva o produto como a módulo a b aqui vai ficar um a b aqui dentro ele sai porque o produto tensorial é por a e isso aqui é um morfismo de anex porque olha só o j por exemplo o jb de b vezes b' é isso daqui ó é é b' tensorial com a unidade c em c certo aí isso daqui ó é justamente isso daqui ó b tensorial com a unidade c vezes b' vezes b' tensorial com a unidade c se eu multiplicar esses casos aqui no produto tensorial é multiplicar termo a termo então é b b' um c com c temos isso daqui né isso aqui é o jb de b vezes jb de b' então ele preserva o produto então ele preserva o produto preserva o produto como amorto preserva a soma e obviamente a unidade vai na unidade né então a unidade de b é a unidade de b tensorial a unidade c que é justamente a unidade do produto tensorial isso aqui é a unidade do produto tensorial pelo que nós vimos então isso aqui é um morfismo de álgebras melhor ainda né e mais eu posso considerar esse morfismo aqui ó tem nada de especial em fazer isso eu posso sair de c e vir pra cá pego um c aqui ó eu fixo a unidade em b e coloco o c aqui ó isso aqui pela mesma razão de maneira inteiramente análoga também é um morfismo de álgebras tá então essas funções aqui são morfismos são morfismos de álgebras sobre a tá bom é um exercício legal pra vocês é esse daqui ó pensem nesse exercício aqui interessante ó quando eu tiver o mesmo quando eu pegar o tensorial de um álgebra e põe na mesma você consegue mostrar o seguinte ó esse morfismo aqui ó jb se b é uma álgebra esse morfismo aqui que sai de b aqui pega b e leva no b tensorial pela unidade de b né já que aqui eu tô trabalhando com a mesma álgebra é um morfismo injetivo são morfismo injetivo de álgebras então de certa forma quando eu tenho a mesma álgebra a álgebra b pode ser vista como uma subálgebra desse produto tensorial tá tentem encontrar uma inversa à esquerda dessa função que usa a propriedade universal do produto tensorial de módulos mesmo tá que consegue provar esse exercício facilmente se vocês tiverem problema deixem aí nos comentários que eu resolvo pra vocês mas eu acho que vocês não fizem muito problema não tá bom pessoal e aí esse par de morfismos ele satisfaz uma propriedade universal que é chamada no contexto de categoria de coproduto tá e essa propriedade universal é fenomenal importantíssima por exemplo na geometria algétrica no contexto de esquemas quando você vai quando você vai mostrar que na categoria dos esquemas sempre existe o produto fibrado é o que você usa pra construir o produto fibrado nos abertos afins que a gente fala é você mostrar que na verdade sempre existe o produto fibrado de abertos afins ou de esquemas afins e aí mostrando para os abertos afins como um esquema nada mais é do que a grosso modo você pegar abertos afins e colar eles você cola esses produtos fibrados que tem no caso afim e monta um produto fibrado para um produto aliás para um par de esquemas quaisquer dados tá tem uma definição formal pra isso mas é importantíssimo isso que nós vamos falar agora e vai ser um resultado bem simples a gente vai provar não é tão complicado e ainda assim é um resultado muito importante pra geometria algétrica e pra outros contextos também tá bom então vamos enunciar ele aqui e prová-lo então proposição produto tensorial de álgebras ele é um coproduto na categoria das álgebras tá isso significa o que então como eu disse pra vocês não precisa saber o que é uma categoria pra isso a gente vai enunciar sem falar tanto sobre isso mas pessoal a linguagem de categorias é fantástica é importante é muito importante ela tem um poder de síntese fantástico na hora de você enunciar demonstrar resultados até mesmo de você olhar praquilo que importa tá bom então eu aconselho bastante a vocês lerem um pouquinho de categorias tá então se a gente tiver então é que eu tenho duas álgebras a álgebras do produto aqui sobre A e eu vou considerar esses morfismos canônicos aqui como os morfismos JB e JC vamos todos cantar de coração a cruz de mal é o meu perdão tu tens o nome do herói do português vamos definir isso aqui um outro detalhe também pessoal talvez vale a pena mencionar é que uma vez que isso aqui são morfismos de álgebras em particular são morfismos de anéis certo e aí naturalmente você pode ver também o produto tensorial de B com C como uma B álgebra e o produto tensorial de B com C como uma C álgebra então isso aqui é uma álgebra sobre A sobre B sobre C ele tem estrutura de módulo sobre B e sobre C naturalmente por conta desses morfismos de anéis e aí a propriedade universal disso aqui satisfaz que no contexto de categoria se traduziria por um coproduto é o seguinte vamos desenhar primeiro depois a gente acaba de escrever o enunciado deixa eu apagar aqui o restante aqui o desenho ficaria mais ou menos o diagrama em questão ficaria mais ou menos assim vamos supor que eu tenho aqui o B eu tenho aqui o C tá aí aqui eu tenho os morfismos que dão uma estrutura como a álgebra que a gente chamou de lambda B eles nem vão aparecer muito aqui não mas por dia vai ficar mais bonito vamos colocar eles aqui e aí é o seguinte eu tenho aqui produto tensorial como um álgebra de B e C e aqui a gente tem o aqui a gente tem o morfismo JB e aqui o morfismo JC certo pra começar esse diagrama comuta esse diagrama ele é comutativo porque olha só se a gente pegar um elemento qualquer em A esse diagrama comuta se o A pertence ao A foi aquela igualdade que a gente escreveu quando a gente definiu o JB que a gente definiu quando a gente definiu uma estrutura de A álgebra aqui a gente viu que poderia vir tanto por aqui quanto por aqui porque olha só pra um A pertencente ao A o JB de lambda B de A isso é o JB do lambda B de A foi só o lambda B de A mesmo isso aqui vai ser isso aqui vai ser o lambda B de A que é o elemento de B tensorizado pela unidade C aí se o lambda B de A nada mais é do que a unidade de B multiplicada por A segundo a estrutura de A módulo que B tem e aí a gente viu o que a gente poderia fazer com esse A eu vou ver aqui do outro lado porque o tensorizado aqui é por A isso aqui é a unidade de B tensorizado por A por C agora isso aqui é justamente isso aqui é a unidade de B tensorizado pela o lambda C de A lambda C de A que nada mais é do que o JC do lambda C de A certo? porque o JC ele leva essa coisa aqui que está no C fixa a unidade aqui e leva o elemento de C aqui no segundo fator do tensor mas isso aqui é justamente o JC bola lambda C de A então esse diagrama aí comuta tá bom? esse diagrama aí comuta quando a gente escreveu essa igualdade aqui eu podia jogar o A aqui do outro lado essa daqui né a gente estava dizendo que esse diagrama aqui comuta basicamente é isso tá bom? e aí qual é a propriedade universal que esse ser satisfaz? se você pegar e é a propriedade clássica de coproduto mesmo se você pegar uma álgebra qualquer D e um par de morfismos de álgebra aqui F e aqui G vai existir um único morfismo aqui que eu vou chamar de teta vou botar uma coisa diferente aqui existe um único teta que faz esse diagrama aqui como tá e esse aqui como tá tá bom? então vamos fazer isso se a gente tiver então se a F de B em D e G de C em D são morfismos de álgebra são morfismos de álgebra então não preciso pedir nada sobre eles a princípio então existe um único teta que sai do produto tensorial e vai ter um único morfismo de álgebra também tal que o teta composto com esse Jc é G e o teta composto com Jb é F então o teta composto com Jb é F e o teta composto com Jc é G tá bom? essa é a propriedade universal que o produto tensorial de álgebra satisfaz que no contexto de teoria de categorias é conhecido como coproduto então isso aqui dá uma uma noção de coproduto esse objeto quando tem algo que satisfaz isso ele é chamado de coproduto nessa categoria tá bom? o coproduto quando existe é único a menos um morfismo então se tiver um outro se tiver outra álgebra satisfazendo uma condição parecida com essa com um par de morfismo satisfazendo uma condição como essa necessariamente vai ter que ser isomorfa ao produto tensorial desses dois objetos envolvidos tá bom? então vamos provar esse resultado então a demonstração disso olha só é a gente quer construir um morfismo do tensorial para D bom D é uma álgebra então em particular nem um módulo e aí bom construir um morfismo que sair de um tensorial para um módulo a gente pode tentar aplicar a propriedade universal do produto tensorial como módulo primeiro tá? e aí a gente tenta usar FG para montar uma função bilinear aí para ver se a gente consegue aplicar a propriedade universal do produto tensorial como módulo então o que que acontece se a gente considerar essa função aqui seja chamar aqui de F não F já está sendo utilizada chamar de Lâmbida também não Mi se a gente chamar de Mi uma função assim que sai a melhor maneira é eu tentar trabalhar com um cartesiano de B com C e nem D e montar uma função bilinear com isso então eu quero que eu quero pegar um par BC e levar em D bom o B é levado em D por F e o C é levado em D por G eu sei que o produto em um anel tem uma estética bilinear então uma tentativa razoável aqui é você aplicar F de C vezes G de D porque aí isso daqui é o produto em D isso aqui é bilinear com certeza é bem fácil mostrar a F é um morfismo isso aqui preserva a soma preserva o produto de anel preserva o produto como um módulo que é importante aqui nesse caso G é a mesma coisa esse produto que é distributivo então ele é bilinear então isso aqui é uma função A bilinear com certeza e aí pela propriedade universal do produto tensorial de módulos pela propriedade universal do produto tensorial de módulos a princípio de A módulos existe um único morfismo de A módulos por enquanto morfismo de A módulos eu vou chamar de teta é quem eu quero achar que sai desse desse produto tensorial em D tal que quando eu olhar para a imagem de um tensor é justamente a imagem dessa função de um tensor F de C vezes G de D para todo opa estou misturando as coisas aqui né oi Jesus aqui F de B e G de C quem é D né tudo errado aqui vamos ver aqui B C agora está certo aqui F de B e aqui G de C desculpa tá pessoal desculpa para todos B em B e C em C certo então a princípio isso aqui é um morfismo de módulos né então ele preserva a soma e o produto por escalar então a gente tem que mostrar que esse teta é um morfismo de anéis depois eu vou mostrar que ele satisfaz essas duas composições e aí mostrar que ele é o único que satisfaz isso tá é muita coisa para mostrar então fica parecendo que é difícil mas não é difícil cada um desses espaços vocês vão ver que é fácil tá bom então vamos lá eu não queria apagar esse diagrama não que ele é muito bonito deixei esse diagrama quietinho aí que ele é muito bonitinho a gente apaga o enunciado se for o caso deixa só aquele finalzinho que eu preciso provar então a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui vamos atacar aos poucos no teta eu não fiz no Vianelis também e álgebras né para ser mais exato então eu só preciso mostrar aqui eu preciso mostrar que ele preserva o produto que ele leva a unidade na unidade certo se isso aí acontecer acabou porque ele já preserva a soma por ser um morfismo de módulos e preserva o produto do escalar por ser um produto de módulos por ser um morfismo de módulos então a gente tem que pegar um produto de elementos aqui qualquer e mostrar que ele preserva esse produto de novo como o produto aqui só depende de como eu multiplico os tensores a gente só precisa verificar isso em cada tensor tá num produto de dois tensores já tá bom então como isso aqui é burocrático só vou fazer assim vamos pegar um produto de dois tensores isso é bem fácil e mostrar que ele preserva o produto de dois tensores porque lembra um produto no geral aqui vai ser uma soma finita de produtos desse tipo então se ele preserva um produto desse tipo ele preserva qualquer produto tá lembra do objetivo que motivou a gente trabalhar com o produto como anel no produto tensorial tá bom então fazendo isso aqui a gente já consegue verificar que teta preserva qualquer produto e aqui usando a definição de produto que a gente tem no produto tensorial que teta faz o que ele aplica o f no primeiro e aplica o g no segundo agora f e g eu já sei que são um ofismo de anéis porque são um ofismo de álgebra então isso aqui vai ficar f de b vezes f de b tensorial com g g de c g de c linha bem bonitinho e facinho deixa eu apagar a maior parte das coisas aqui que eu não precisava aí aqui pelo produto que eu tenho ô rapaz eu acho que tu fiz alguma coisa errada aqui né não é tensorial aqui ó tá quase tudo certo você vê que é o produto né fica o produto por d em d desculpa então o tensorial tá aqui né é na verdade é aqui né já aqui em cima já não tem tensorial desculpa pessoal isso pronto é daqui né teta de b' b' c' é o f de b' vezes o produto aqui em d g de c' tá aí aqui a gente usou o que é o ofismo de anéis e aqui é só organizar direitinho que tem espaço pra todo mundo eu posso organizar isso espertamente assim ó f de b como é computativo o produto g de c vezes f de b' g de c' isso aqui de novo pela propriedade que a gente obteve do teta isso é o teta do tensor bc vezes o teta do tensor linha tá bom então teta preserva o produto de tensores e o produto importante preserva o produto de quaisquer dois elementos do produto tensorial então isso aqui mostra que o teta preserva o produto então isso aqui mostra que o teta preserva o produto e por outro lado o teta da unidade do b tensorial a c isso é o teta que em essa unidade nós já vimos que é o tensor um b um c e aí pela propriedade que o teta vem embutido isso é o f da unidade da unidade de b vezes o g da unidade de c como f e g são morfismos de anéis isso é a unidade de d vezes a unidade de d que é igual a unidade de d então a unidade do tensorial é levada em d isso prova que teta é um morfismo de álgebras agora nós vamos mostrar que teta satisfaz isso aqui então teta bola jb é igual a f bem facinho olha só que maravilha bom para qualquer elemento em b então eu vou mostrar que esse triangulinho aqui é computativo então para todo o b pertencente a b o teta bola jb de b isso é o teta o que o jb faz ele pega o b e leva nesse b tensorial com a unidade de c e aí pela propriedade que o teta tem aqui ó isso é f de b vezes o g da unidade de c agora g é um morfismo de anéis então isso aqui é f de b vezes a unidade de d e portanto f de b tá então isso aqui prova que isso daqui é igual a isso daqui tá bom então isso fecha essa demonstração e aí analogamente você prova outro caso também né não precisa fazer que façam aí no conforto do seu lado então analogamente o teta composto com jc é igual a g tá e por fim vamos mostrar que teta é o único morfismo de álgebras satisfazendo aquilo ali qualquer outro morfismo tem que ser aquilo tá bom então vamos mostrar essa unicidade agora então pra fechar unicidade de teta supõe que você tem um outro morfismo um morfismo de álgebras daqui em d morfismo de álgebras tal que o teta o teta linha composto com jb é f e o teta linha composto com jc é o g a gente quer mostrar que teta é igual a teta linha né bom observe que o domínio em comum de teta e teta linha é esse tensorial de novo como você está lidando com o morfismo de álgebras basta você verificar que teta linha e teta coincidem nos tensores tá então observe o seguinte ó para todos usando essas propriedades para todos b em b e c em c temos vamos lá o que que é teta linha de b tensorial c na maior safadeza do mundo você vai escrever isso assim teta linha de b tensorial c você não pode me agredir descrever isso assim você não pode julgar porque a pessoa quando agride ela tem o motivo dela para agredir b tensorial c a unidade vezes a unidade de b tensorial por a c b vezes 1b b 1c a unidade de c vezes c c acerto então isso daqui vai ser o que vai ser o teta linha isso daqui ó é justamente o jb né eu já vou usar aqui o teta linha o homofismo de anéis por ser o homofismo de álgebras então isso é teta linha disso vezes teta linha disso só que isso é justamente o jb de b vezes o teta linha do isso daqui é o jc de c certo agora ó a mágica isso aqui é o f essa composição dá o f então essa composta é o f no b e aqui o teta linha bola jc é o g agora o que apareceu aqui ó o teta isso aqui é justamente como a gente definiu o teta no tensor b com c tá então como isso aqui acontece pra quaisquer b e c eles são iguais nos tensores mas como o produto tensorial é gerado por coisas desse tipo como um óculos melhor ainda então teta linha é igual a teta em todo o produto tensorial tá portanto teta linha é igual a teta em todo o produto tensorial e isso prova a mocidade do teta e fechamos a propriedade universal do produto tensorial na categoria das álgibras ela tem a propriedade de ser um coproduto tá coisa que para os módulos em geral a gente não tem porque o módulo não tem uma unidade né então você não tem aqueles morfismos canônicos quando é m e n se eles forem só módulos tá bom pessoal então espero que vocês tenham curtido essa aula foi muito gostoso falar disso produto tensorial de álgebra é uma coisa linda que a gente vai usar muito observe que assim a gente já está com tem mais coisas ainda para fazer muito mais coisa mas a gente já está começando a ficar armado até os dentes de linguagem de conceitos de propriedades de várias coisas para a gente atacar e conhecer cada vez mais os anéis que no fundo no fundo tudo isso que a gente está fazendo é para conhecer melhor os anéis para conhecer mais profundamente como que essa estrutura se comporta e aí por isso outras estruturas vêm à tona nessa tentativa de compreensão dessa estrutura tão maravilhosa que é o anel tá então todos tenham um bom dia uma boa tarde boa noite um abraço para todo mundo e até a próxima aula tchau 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 Tchau, tchau, tchau.